Estamos iniciando a videoaula 240, eixo com estriado ou entalhado passante, conforme norma DIN 5472. Farei a opção de baixo, estriado passante. Aqui estão as medidas do nosso eixo entalhado ou estriado. Vamos aqui em novo, métrico, standard milimps, IPT, inventor part, criar. Iniciar esboço 2D, vou selecionar esse plano, YZ, linha, vamos fazer o esboço. Primeiro, diâmetro. Segundo, diâmetro. Dom ESC, aproxima o mouse, linha de centro. Cotas. 20 milímetros. Aqui será 23. Vamos fazer esse jump de 23. Depois, um esboço para fazer o ressalto ou entalhado. 30, 125. Primeiro esboço, finalizado, concluir. Digite R ou selecione revolução. Ele vai selecionar o perfil em 360 graus e fazer a revolução. Ok. Eu vou em furo. Já está diâmetro 12, passante. Aqui está passante. Furo simples. Furo simples. Seleciono a face. Ou selecione a aresta. Ele mostra sinal de concêntrico. Ou a face. Já centralizou o Q. Vou selecionar esta face. Novo esboço. Posso colocar F7. Ele corta. Lembrando, em visualizar, está aqui o comando fatiador gráfico. Digitando a tecla F7 quando selecionar um plano. Seleciono o esboço. Volto para os comandos 2D. Vou fazer uma linha do ponto central até aqui. Faria um diâmetro de 28. Conforme norma. Eu vou em projetar geometria. Vou projetar este diâmetro. Deslocamento. 3 para a direita. Selecione 3 para a esquerda. Aparar ou digite X. Vamos cortar. Está pronto o esboço. Vai ser o ressalto que vai criar o estriado. Concluir. Estrudar. Seleciono aqui e aqui. Na realidade, eu vou aqui no esboço. 3. Editar esboço. Essa linha. Eu transformo em linha de construção. Fica melhor. Extrusão. Seleciono o perfil. Inverter. Ou eu digito 95 ou. Até. Seleciono essa face. Ele vem até essa face. Ok. Revolução. Seleciono a operação. A operação é a última extrusão. É o nosso ressalto. Eixo de rotação. Posso selecionar essa face. E vai girar nesse eixo. 6 em 360 graus. Ok. Está pronto. O nosso é entalhado. Vou fazer um chanfro. De 1. Aqui. Posso fazer no furo. Se eu quiser. Agora aqui tem que ser 1 por 1. É rápido. São poucas faces. Seleciono as arestas. Ok. Finalizamos nosso eixo. Com o entalhado passante. Botão direito. Selecione só a peça 3. Selecione. Botão direito. Se você apertar o botão direito. Você pode vir em propriedades. Física. Aplicar material. Genérico. Vamos falar que fosse de latão. Exemplo. Liga de aço. Ele te dá a massa. Área. Volume. Assim por diante. E vai colocar na aparência deste material. Ok. Aí ficou nessa aparência. Em visualizar. Podemos jogar com luzes. Duas luzes. Uma luz. E assim por diante. Você vai mudando o visual da sua tela. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão inscritas no canal, que estão assistindo as aulas e enviando mensagens. Quem puder dar um like, um like ou uma curtida, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão me ajudando e até a nossa próxima videoaula. Posso fazer um raio aqui, se quiser. Ok. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Obrigado.